Pode chegar junto em dela e dançar agora É o dojo embaldada Agora o chão do legrão Eu Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda E incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou De jeito Bem direitinho Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou É seu, é contigo agora Vem comigo, velho Eu vou lutar Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Vai levar tempo Vai levar tempo Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Vai levar tempo A vida é assim Não é possível Eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça Sofrê, cavaleiro Cadê o grito da galera aí? Obrigado meu amigo Obrigado a todos os músicos Obrigado a você meu amigo Esse é o Daldival Banas